Oiê, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer, olha, mais três tapetes aqui, gente, com três combinações de cores que eu achei que ficaram maravilhosas, tá? Então, tá aí mais uma inspiração aqui pra vocês, né, em combinações de cores, tá? Talvez porque talvez alguém tem dúvida, né, sobre combinar cores. Então, tá aqui três ideias diferentes, tá? E um modelo de tapete pra vocês fazerem, pra vocês lucrarem bastante aí com esse modelinho, tá? É um modelo simples, rápido de fazer e muito econômico. Esse modelinho, ele pesa apenas 180 gramas, tá? Eu faço ele sempre com três cores dois na mesma peça. Então, aí, é cerca de três a quatro carreiras de cada cor. Mas, deixando bem claro pra vocês que varia bastante aí do ponto de pessoa pra pessoa, tá? Pra mim, ele fica com 180 gramas, mas se vocês tiverem o ponto mais apertado, com certeza ele vai pesar mais de 200 gramas, tá? É porque meus pontos são grandes, como vocês podem ver aqui, olha. Depois, eu vou deixar várias fotos dele, tá? Já fiz aqui várias fotos, vou deixar pra você disponível lá no meu Instagram, crochês da Adria Oficial. Lembrando que, pra quem ainda não conhece, gente, dá uma passadinha lá, siga lá também, tá? Crochês da Adria Oficial no Instagram. Hoje, eu compartilhei bastante coisa legal lá, gente, passo a passo, né? Algumas dicas aí de crochê, tá? Alguns pontos diferentes, né? Então, todos os dias, eu tô compartilhando lá várias coisas referentes ao artesanato em geral, não só do crochê, mas também outros tipos de artesanato, tá? E sempre pra ajudar vocês, tá? Pra tá trazendo inspirações, modelos novos, diferentes. Então, você encontra tudo isso e muito mais, tanto aqui no meu canal, como também lá no meu Instagram. E se você tá chegando agora aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho, tá? Pra ser aí avisado assim que tiver vídeos novos aqui no canal. E se você fizer algum modelinho inspirado aqui nos meus vídeos aqui do canal, tá? Ou até mesmo através das minhas videoaulas, vocês podem tá me marcando lá no Instagram também, tá? Que eu vou tá repostando, marcando vocês, pra tá aí ajudando na divulgação aí do seu trabalho também. Então, gente, esse modelinho, como eu falei pra vocês, né? Dá pra vocês lucrar bastante aí com as sobras, tá? Vou deixar o link da videoaula pra vocês aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você não sabe encontrar onde fica a descrição do vídeo, é só você clicar em cima do título do vídeo, tá? Que vai abrir aí o link da videoaula, tá bom? Mas, primeiramente, veja esse vídeo até o final que tem aí bastante informação pra vocês. Olha, esse modelinho, gente, ele é tão fácil, tá? Minhas filhas tão fazendo só dele agora, no momento. E elas tão amando fazer, viu, gente? Qualquer iniciante aí consegue tá fazendo esse modelinho, olha. Elas começam aqui com 40 correntinhas. E aqui, olha, na oitava correntinha, você faz o primeiro ponto alto e vai trabalhando assim os bloquinhos, tá? É muito fácil de fazer, rápido. Aí, elas fazem, né? Por exemplo, aqui, olha, faz a cor amarela e vai guardando, vai fazendo várias bases e guardando, tá? Aí, depois, é só quando você tiver um tempinho, vem e passa mais cores aqui, tá? E quando eu ver, gente, vocês vão estar aí com várias peças aí na sua pronta entrega. Então, esse modelinho, ele é muito bom trabalhar ele assim. E, olha, deixa eu mostrar pra vocês aqui a cor. Eu amei essa combinação de cores, tá? Aqui, a primeira cor é o amarelo. Ele veio um amarelo bem bonito dessa vez, tá vendo? Ele é um tom, assim, não um tom clarinho, né? Eu não sei dizer pra vocês se é o amarelo ou se é o amarelo bebê, porque... Como é sobrinhas, né? Eu já tava guardado aí um bom tempo, tá? Mas é amarelo. Aqui, olha, essa segunda cor aqui foi a cor cinza. Eu achei que amarelo com cinza super combina. E aqui, olha, essa terceira cor. Não é preto, tá, gente? Tô parecendo preto, mas não é. Essa cor aqui é o azul... É o azul marinho. Todo esse tapete, ele foi feito com fio 6, tá? Barbante número 6. Se você tiver fio 8, ele vai ficar maior ainda, tá? Mas esse meu aqui, ele não ficou tão pequeno, gente. Meus tapetes, nesse modelinho, eles medem cerca de 70 centímetros. Então, assim, não é aquele tapete pequeno, tá? Na largura, 42 centímetros. Eu achei ele muito bonitinho, tá? Já fiz até jogo de banheiro. Já fiz com square também. Já fiz sem square. Então, tem aí nos vídeos anteriores. Se vocês voltar um pouquinho, vocês vão ver. E esse modelinho aqui, gente, eu tenho postado bastante dele aqui no canal, tá? E vou continuar postando, porque é um sucesso esse modelinho, tá? E o pessoal tá fazendo bastante aí. Estão inspirando bastante nesse modelo. Fazendo aí lindas cores. Toda vez que eu entro no Instagram, eu vejo várias cores diferentes dele, né? E é muito bom saber que aí, através aqui do canal, estão conseguindo inspirar muita gente a estar fazendo eles, né? Então, aqui é a primeira cor, viu, gente? Eu quero depois saber de vocês, se vocês gostaram, qual das cores que vocês mais gostaram, tá? Eu gosto muito de saber aí também, né? O que vocês acham. Então, não se esqueça de depois deixar lá nos comentários. Esse aqui, olha, a primeira cor que foi usada aqui foi o verde jade, número 6. A segunda cor foi a cor cru, né? Porque o cru, ele dá ação a quebrada nesse tom forte, né? E depois, olha, usei aqui uma cor mais meiguinha, né? Que é o rosa bebê. Olha que rosa lindo. Eu achei que ficou bem bonitinho também, olha. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês aqui no tamanho aqui nele inteirinho, tá vendo? Também ficou num tamanho ótimo esse tapete também. Valor de venda, gente, é mais ou menos aí de R$25, tá? Porque ele não é, assim, aquele tapete bem grandão, né? Ele é um tapete, assim, tamanho normal, né? Pra tá usando na porta, até mesmo no banheiro. Fica legal também. Mas lembrando que você pode aumentar ele, olha, de 5 em 5 aqui, eu acho. Lá na videoaula, a moça explica bem certinho como faz pra aumentar. Então, você pode tá fazendo passadeira, né? Pode fazer ali aquele jogo de cozinha também que vende bastante, né? Aquele modelinho com passadeira. Você pode tá fazendo também aí o joguinho. Eu não fiz passadeira ainda, tá? Mas quero fazer. E eu acho que ficaria bem legal aí o jogo dessa cor, né? Com a passadeira também. Esse aqui, olha, que eu achei que ficou maravilhoso também. Usei aqui também uma combinação de cores super diferente, tá? Esse aqui é o verde abacate, gente. Mas ele tá bem puxado pro verde limão, né? Olha, ele tá bem... Até meio que nenhum mesmo, né? Tá bem forte a cor. Então, eu coloquei o cinza aqui pra... Né? Pra não deixar ele ficar muito forte. Pra ele dar, assim, uma quebrada no tom. E a terceira cor. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. A terceira cor usada aqui nesse tapete, gente. Que eu achei que lacrou. Lacrou. Deixou ele bem mais lindo ainda. Foi essa cor aqui, olha. Que é a cor bordô. Né? O que é que vocês acharam aí desse tapete número 3? Deixa nos comentários aí qual que vocês gostaram, tá? Eu achei que ele ficou muito bonito. Ai, e esse aqui, gente, ele ficou um pouquinho maior. Porque aqui, olha, eu coloquei quatro carreiras, tá? De... Dessa última cor. E nos outros eu tô colocando três. Deixa eu pegar aqui uma pontinha pra mostrar aqui pra vocês. Olha, aqui são três carreiras e bico, né? Nos outros. E nesse aqui, olha, eu coloquei quatro e mais bico, tá? Pra ele ficar maiorzinho. Então, eu gostei muito desse aqui também. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó, que eu queria mostrar pra vocês. Estou aqui já com várias bases prontas aqui. Essas aqui, minhas filhas que estão fazendo, tá? Aí, elas vão fazendo, vão deixando. E aí, depois, quando eu tenho um tempinho, assim, nas pausas das gravações, ou à noite, né? Depois que eu termino aqui o vídeo do dia, né? Que coloco aqui no canal. Aí, eu vou e passo outra cor. Aí, no outro dia, passo outra cor. E assim, quando eu vejo, eu tô aí com várias peças prontas pra minha pronta entrega, tá? Então, olha, já tem aqui uma base na cor... Azul bebê. Né? Esse aqui, eu acho que vai ficar muito bonito. Esse aqui, eu tô pensando de fazer um degradê com ele. Em tons de azul. Acho que vai ficar bem legal, né? Esse aqui também é verde jade. Olha, igualzinho esse. Eu nem tinha reparado que tinha duas bases verde jade. Mas, talvez, eu use aí um degradê, alguma coisa. Começando do escuro para o mais claro, né? Vai ficar bem legal também. Essa aqui, olha, tá maravilhosa nessa cor, né, gente? Essa aqui é cor lilás. Mas, tá assim, um lilás muito bonito, né? E essa última cor aqui, olha, é a cor castanho. É uma cor nova aí, que chegou pra mim também. E vai dar combinações de cores maravilhosas aqui. Eu tô pensando de colocar a segunda cor amarelo. E a terceira cor marrom. O que é que vocês acham? Acho que vai ficar bem legal, né? Então, assim, gente. Eu já tô com essas bases aqui guardadas aqui, tá? Na semana que vem, eu venho mostrar eles concluídos pra vocês. E eu acho que, com as ideias que eu tô aí, de combinação de cores, eu acho que vocês vão gostar bastante, tá? Então, não perca aí os próximos capítulos, os próximos vídeos, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Que vocês se inspirem, que vocês façam, que vocês peguem encomendas, né? Que vocês façam também pra pronta entrega. E é isso. Deixa nos comentários qual vocês gostaram, tá? Não se esqueça. É muito importante pra mim. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.